Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo nós vamos aprender a trabalhar com espessuras Utilizando a bancada à parte com elementos primitivos E vocês que acompanham o canal Pois dá uma chegadinha lá na aba da comunidade Para poder responder uma enquete, se vocês tiverem interesse Com relação a gente poder voltar Eu dei a sugestão De poder voltar com o curso de desenho técnico Utilizando o FreeCAD aqui dentro do Youtube Então depois, se vocês puderem, dá uma chegadinha lá E faz um... e responde a enquete que eu coloquei lá pra vocês Tá legal? Então vamos pro vídeo Então aqui em Start Vamos pra bancada à parte Criar aqui um novo arquivo E vamos começar a trabalhar com a parte referente a espessuras Criar espessuras nos sólidos que nós temos prontos aqui Nos sólidos primitivos Lembrando que nós conseguimos trabalhar com o cubo Com o cilindro Com o cilindro E com o cone Nós não conseguimos inserir espessuras Numa esfera, por exemplo Vocês vão entender o porquê agora Então eu vou pegar aqui o cubo Inserir o cubo aqui na nossa área Vou fazer uma seleção aqui Ele tem 10 por 10 Eu vou manter essas mesmas dimensões Só pra gente poder entender como funciona o comando de espessura Então o comando de espessura Ele tá disponível aqui, ó Quando a gente faz a seleção Ele tá disponível aqui nesse ícone, ó Utilitário para aplicar uma espessura Quando você seleciona Ele pede pra você criar o quê? Ele pede pra você selecionar uma das faces Ou as duas faces Dependendo do caso Vocês vão entender o que é isso daí Então selecionando uma das faces E aplicando a espessura O que ele vai criar? Ele vai criar como se fosse uma caixa E aí você tem aqui os lados já Nas arestas arredondadas, né Onde você pode fazer o quê? Você pode aumentar essa espessura A partir do quê? A partir do primeiro elemento que você adicionou Quando você modifica a direção aqui Em relação à espessura Observa que ele vai começar a fazer a parte interna Ao invés de fazer a parte externa Então você pode controlar a sua espessura Através dessa limitação que ele coloca aqui E um detalhe importante Nessa condição ele gera um raio Se você altera aqui a forma do que você quer Por exemplo, para a intersecção Ele vai manter o canto vivo Então ele não vai girar o raio E aí ele dá o nome aqui de pele, né Modo pele seria esse modo aqui E olhando por cima A caixa ela não está vazada Ela tem uma espessura ao longo de toda a caixa Então vou manter aqui uma espessura de um milímetro Vou deixar aqui como pele E o arco Só para a gente poder ver Como que vai ficar lá dentro Então selecionou aqui, ó Thickness Vem aqui em vista Altera A A transparência Vamos pôr aqui uma transparência de 90% E a gente vai conseguir observar que Ele cria Ali Mas a parte de baixo Ela não está vazada Olhando por cima Você vai ver que ela não está vazada Voltar aqui, ó Voltar para zero Ela continua Tendo a parte inferior Se você quer criar ao longo de toda a sua peça Voltei aqui para o cubo Você teria que fazer o que? Você teria que selecionar uma primeira face Segurar a tecla Ctrl Vamos girar aqui Escolher a outra face de baixo E aplicar a espessura Aí você consegue observar Que ele vai criar Ao longo de todo o cubo, né Ao longo de todo O teu sólido aí Que ter gerado Ele consegue criar Essa passagem Isso É válido Para o cubo Se nós usarmos aqui agora Por exemplo O cilindro A ideia é a mesma, né Então eu vou criar um novo arquivo Para ficar separado Vou inserir aqui um cilindro Esse cilindro Eu vou deixar com Colocar aqui Fomentar esse raio Como se fosse um porta-caneta Ou melhor Aqui não O raio está aqui Vou colocar aqui como 40 E Esse comprimento dele aqui Vou colocar como 100 E a ideia é a mesma Selecionou a face Você vem aqui Em espessura Altera O positivo Ele vai aumentar A parte externa Se você passar Para o lado negativo Ele vai Modificar A parte interna Né Como foi feito No cubo ali E a ideia é a mesma também Observa que aqui Ele vai criando um raio Onde ele vai arredondando A parte externa E se você quer manter Na intersecção É só você Selecionar essa parte aqui Referente à intersecção Vou fazer uma outra coisa Aqui legal Que eu achei legal Foi com relação A poder utilizar Isso aqui Vou deixar com 2 milímetros E aí eu vou fazer o seguinte Toda geração Dessa espessura Ela vem da onde? Ela vem de uma figura Primitiva Daqui do Da bancada a parte Né Então você pode fazer o seguinte Se você quiser Vamos fazer um Um elemento Que esteja preso Dentro do outro Você pode vir aqui Com a mesma dimensão Né Copiar Aí você Seleciona aqui O Editar Cola ali O teu O teu outro cilindro Então você vai ter 2 cilindros agora E esse outro cilindro aqui Eu vou alterar Para Visível Vou colocar aqui Com uma cor Vermelha Deixa eu ver aqui Se ele alterou E vou alterar A Visibilidade Aí está aqui Ó Agora Apareceu o outro cilindro Ali dentro Com as mesmas dimensões Né Você Como se tivesse feito ali Um encaixe Né Uma montagem E aí você pode Vamos até tirar essa cor Aqui Que essa cor ficou feia Para caramba Aqui Vamos deixar esse verde E esse aqui A gente pode fazer o que A gente pode pegar A partir desse cilindro Selecionado aqui A gente pode alterar A posição dele Alterando aqui No placement Onde você desloca O cilindro Ali dentro Então Só que uma Uma coisa Que eu achei bacana Para poder fazer A Uma Uma montagem Ou Ter ali Uma ideia Do que De como que ele pode ser colocado Dentro do Da Da área de trabalho Aí você desloca Onde você quiser Aqui Então isso aqui Seria o caso Do cilindro E tem o caso Do cone O caso do cone Também É um caso Vou inserir aqui Criar um novo arquivo Vou pegar um cone Esse cone É interessante O seguinte Quando você Pega Faz a seleção Deixa eu alterar aqui Pela parte superior Do cone Vou fazer a seleção Pela essa parte superior E vou aplicar A espessura ali Ele vai fazer O arredondamento Na parte de baixo Observa que ele não Perfura tudo Porque não foi selecionado A duas faces Né E também Você faz alteração E ele vai mexendo Com a parte externa E a parte interna Dependendo do que você Colocar aqui No caso Da Da intersecção É Mudar aqui Para a intersecção Ele faz ali A Deixa toda reta A parte da base Do cone A base maior do cone E também Você pode Mexer aqui Com relação A esse Esse comprimento Tá aí A ideia desse vídeo Era justamente isso Era poder mostrar Como utilizar A espessura Dentro da Da bancada A parte Para quem Quer utilizar Alguns sólidos Geométricos Que já estão prontos Dentro do FreeCAD Para poder Fazer a sua impressão 3D Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like aí Faz inscrição No canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo